Criar um museu totalmente acessível, onde as peças de arte não estivessem no altar, mas sim ao alcance de todos os visitantes, era um dos sonhos da ONCE, Organização Nacional de Cegos Espanhóis. Um sonho cumprido em 1992 com a abertura do Museu Tiflológico. Neste espaço, todas as peças podem ser observadas com os olhos e sentidas com as mãos. É um museu onde uma pessoa cega pode circular livremente pelas instalações e também ter acesso aos conteúdos do museu, uma vez que as obras, que estão em três dimensões, podem ser tocadas e toda a informação escrita está em carateres visuais de tamanho grande e também em braille, para que tantas pessoas com deficiência visual como as pessoas cegas totais possam aceder à informação. A palavra Tiflológico tem origem grega e surge a partir do termo Tiflós, que significa cego. Palavras que serviram de inspiração para a escolha do nome deste museu, onde estão reproduzidos em maquete os principais monumentos de Espanha e do mundo. Para o jornalista José Pedro González, que ficou cego muito jovem devido a um problema de saúde, este é um espaço único que todos devem incluir no seu roteiro cultural. Para mim o que mais me chama a atenção é o facto de ser um museu acessível, onde tudo pode ser tocado. Quando vamos visitar outros museus, às vezes podemos tocar em algumas obras, mas o normal é que não seja permitido. O que mais me surpreendeu foi este conjunto de monumentos que podemos visitar e percorrer, que nos são descritos pela voz do audioguia e depois de poder tocá-los, a mim fascina-me e tê-los ao alcance das mãos, conhecê-los em detalhe. A verdade é que se desfruta muito. É como voltar a viajar por todos os locais onde já estivemos. A visita é sempre orientada por um guia ou por uma gravação que descreve cada uma das peças e todos os pormenores que a compõem. O Taj Mahal, fabricado a partir de materiais trazidos da Índia, a emblemática Torre Eiffel ou o nosso padrão dos descobrimentos, são apenas três dos muitos monumentos à exposição. Estrelha Sela, formada em História da Arte e Guia do Museu, salienta que o tato se educa e que todos devem saber sentir os objetos, mesmo os que não estão privados do sentido da visão. Nós entendemos que aquilo que é útil para uma pessoa cega também pode ser útil para as pessoas que veem. Por outro lado, a ONCE é uma instituição muito aberta. A instituição sente-se muito grata por receber todo o tipo de pessoas que queiram ter contato connosco. E se nós defendemos que os museus devem ser também acessíveis para pessoas cegas, não podemos fechar as nossas portas, ainda por cima, insisto neste aspecto, quando a nossa oferta é de interesse geral. A maior parte das visitas organizadas ao museu são formadas por pessoas que nada têm a ver com o mundo dos cegos, porque, logicamente, a porcentagem de pessoas cegas que existem na sociedade é muito inferior à porcentagem de pessoas normovisuais. Os visitantes podem também apreciar o trabalho dos muitos artistas com deficiência visual que expõem as suas obras neste museu. Rafael Arias perdeu totalmente a visão em 1990, mas continuou a pintar e a mostrar o seu trabalho em galerias do mundo inteiro. Para mim, a pintura é uma terapia. É muito importante porque é um momento em que me concentro, em que estou comigo mesmo. Posso passar horas e horas a pintar e não me dou conta. É difícil para a maioria das pessoas assimilar e entender que uma pessoa cega pinte. Mas é importante que se perceba que as pessoas cegas são capazes de pintar e fazer muitas outras coisas. O Museu Tiflológico foi criado a pensar nas pessoas cegas, mas depressa se tornou num espaço apelativo para todos os públicos e apreciadores de arte. Por ano, recebe entre 13 a 14 mil visitantes. Localizado na Rua de La Coruña, em Madrid, está aberto de terça a sábado e a entrada é gratuita. A Rua de La Coruña, em Madrid, está aberto de terça a sábado e a entrada é gratuita.